Padre, hoje um momento importante, o encerramento da festa de Jesus Divino Mestre, que é celebrada aqui no Colégio de Ossesiano Monsenhor Francisco de Assis Neves. Desta vez, um momento diferente, porque foi realizado na Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo Apóstolos. Qual o intuito desta festa que leva a essa religiosidade para o nosso povo aqui em Belo Jardim? Veja, Jesus, na verdade, é o nosso Mestre e Senhor. O Colégio de Ossesiano tem como padroeiro Jesus Divino Mestre. E o colégio e a paróquia estão vivenciando dentro do mesmo território, dentro da mesma área pastoral. Então, se confunde a paróquia e o Colégio de Ossesiano por fazerem parte do mesmo pastoreio. Eu sou o paroco da paróquia São Pedro e São Paulo e o colégio é dirigido também por mim. Então, celebrar Jesus Divino Mestre significa colocar Jesus no centro da nossa vida. Jesus no centro também da nossa formação cristã, intelectual. Essa educação que é oferecida também pelo Colégio de Ossesiano de Belo Jardim, que tem como pilares a fé e a ciência, a ciência e a fé. Uma educação católica a serviço da vida e da esperança. Então, as celebrações do colégio, dentro da festa de Jesus Mestre, a gente transferiu aqui para a igreja, por ser o lugar apropriado para as celebrações, para esse momento solene. Ontem celebramos a missa de formatura, tanto da educação infantil, como também a formatura dos nonos anos e o terceiro ano do ensino médio. E dentro da festa, a gente conseguiu trazer para o centro a fé desses nossos alunos, que precisam caminhar sempre guiados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fizemos aqui na igreja, porque também em nosso colégio, ainda o projeto de construção da nossa capela ainda não foi possível ser viabilizado. Então, enquanto temos a imatriz, que é tão perto, e durante o ano a gente traz os alunos todos os dias, mensalmente, são trazidos para celebrações aqui na igreja. Então, a paróquia de São Pedro e São Paulo faz parte do Ocesano, e o Ocesano faz parte da paróquia de São Pedro e São Paulo Apóstolo. Então, quero agradecer a todos e a cada um que participaram, aos pais, aos nossos alunos, hoje com esse coroamento, oferecendo Jesus pela primeira vez na Eucaristia, a alguns alunos que depois da devida preparação, hoje receberam, experimentaram Jesus no seu corpo e no seu sangue. Então, venha você também participar da vida da igreja, da vida religiosa, venha ser de Ocesano e participar das atividades religiosas, venha fazer parte da nossa instituição, então, como uma instituição que oferece uma educação a serviço da vida e da esperança. Padre, este momento da primeira Eucaristia desses alunos foi um momento marcante também dessa festa para várias famílias aqui que vieram ver o seu filho ou sua filha recebendo Jesus e o Eucaristia pela primeira vez. E é uma das possibilidades que o Colégio de Ocesano também oferece aos seus alunos, não é isso? O Colégio de Ocesano, por ser um católico, um colégio confessional, então tem essa responsabilidade de educar nossos alunos, nossos educandos também da dimensão da fé. Por isso, nós oferecemos a catequese, em preparação à primeira comunhão, em preparação ao batismo, em preparação à crisma. Estamos organizando para 2025, orientando para os grupos de jovens, acontecer também dentro do Colégio de Ocesano. E é uma forma também de, educando as crianças, os adolescentes e os jovens, que os pais também possam ser instruídos e até se sentirem motivados para que possam integrar esta comunhão, igreja e escola, escola e igreja, uma só família, em prol da edificação do Reino de Deus. E fica o convite para as famílias também virem a ser em Colégio de Ocesano. Sim, é um convite para que todos possam conhecer a nossa proposta pedagógica, que possam, de fato, matricular seus filhos em nossa instituição. A única em Belo Jardim que tem essa graça, que pode oferecer aos seus estudantes a catequese, a eucaristia, a crisma, o batismo, uma educação onde os valores morais, os valores cristãos, são a base da nossa formação. E aí Obrigado.